Quem será que vai ser o ganhador da parada? O que é isso aí? Formiga. Formiga de picô? Não vai ficar picô com a boca. É formiga grande ou é formiga pequena que se picou? Ih, caralho. É sério, João. Tem vezes que é formiguinha pequena que pica. Aí tem vezes que é formiga grande que pica também, bagulho. O que é que ficou ele? É pequenininho? Ô, Petson, qual que dá mais? A picada da pequena ou a picada da grande? Eu tô falando no papo reto, João. É, a que picou já foi a pequena. Ô, João, qual que dói mais? A picada da pequena ou a picada da grande? Não vou falar. Ô, eu tô falando de verdade. As duas. Ixi, as duas doem muito. Rapaziada. O mudinho falante. O mudinho. O mudinho falante não é. Graças. Família, tá se iniciando mais um vídeo aqui no canal, certo? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você quer novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você quer ir de paraquedas no canal, nunca viu nossa lata? Nunca viu o menino manga? Nunca viu isso aqui, ó. É. Tá moscando. Então, já se inscreve, certo, meus parceiros? Que o bagulho vai ficar de verdade agora. Você nunca viu isso aqui? Você nunca viu aquela menina ali, ó? Nem esse moleque aqui? Nem esse aqui? Nem esse aqui. Esse aqui, ó. Eita, meu filho. Então, agora vocês vão ver. É só vocês se inscreverem, certo? Olha, 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 olha. É o melhor seguinte. Vídeo de hoje. Vocês viram que eu tô com o pataco aqui, parceiro? Mano, quanto você acha que tem aqui? Eu acho que tem 10. Você acha que tem 10? Você tem quanto aqui, ó? 10. 10. Você acha que tem quanto aqui, Lô? 15? 15. Você acha que tem quanto, Pets? 50 em tudo. É sério. 50 reais. Você acha que tem quanto aqui, parceiro? Ah, não. 30? Quantos você acha que tem aqui, Lô? 15. 15? E vocês, rapaziada? Quantos vocês acham que tem aqui? Aqui tem tantos, hein, quadrilha? Aqui tem tantos. Tantos? Tem tantos. É o seguinte. Vídeo de hoje. Vocês vão pegar a bike de vocês, ó. Aqui tem a bike do Menino Manga, certo? Ali tem a bike do Peterson. Ó, tá bonito aquelas duas bikes ali, Lô. Ó. Não tá não, rapaziada? Olha o bagulho, mano. Deu outras caminhadas, hein? Tem a bike dos dois. Tem a bike do João também que tá quebrada aqui, ó. Tem que levar pro concerto. Tem a bike da Dona Gil. E tem a bike do? Menino Manga. Do Menino Manga. E do Filhote aqui, ó. É o seguinte. Eles vão ter que ser unidos nesse jogo, tá ligado, rapaziada? Eles têm que ser unidos. Eles têm que ser unidos porque senão vai dar ruim, entendeu? É o seguinte. Vai estar uma bicicleta do lado da outra, tá ligado? Vai estar uma bike do lado da outra. E eles vão ter que ir um se equilibrar no outro. O que não vale, rapaziada. O amigo empurrar o outro pro outro cair também, tá ligado? Se um cair, vai cair sozinho e vai ficar os que estão ainda, tá ligado? E na hora que for cair, parça, não é pra puxar nós, não. É pra soltar. Cair, caiu. Pôs o pé no chão e perdeu. É, mas quando um cair e se puxar, volta só os que ficou? É, só vai cair o que caiu. É o VAR, tem VAR. Entendeu? Tão preparado? Bora. É outras caminhadas isso aqui, ô patroa. Aqui é outras caminhadas, certo? Mano, eu penso pendurando forte. O cara vai tentar fazer aí, mas eu já fiz. Certo, família? Então é isso. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta quem você acha que vai ser o ganhador. Se vai ser o alemão? Vai ser o Pets? Menino maga? Qual é o seu nome, meu parceiro? Davi. Davi. O João. Quem você acha que vai ganhar? Não sei, eu ganho. É isso mesmo. E rapaziada, comenta aí quanto vocês acham de dinheiro que tem aqui, ó. Que é essa nota de um real e de 50 centavos, patrão. Certo? Comenta aí. No final do vídeo vocês vão saber. Vamos marcha? É o seguinte. Põe as bikes tudo aqui, ó. Enfileirada. Certo, família? Tudo de frente pra mim. Tem que ser no sol pra vocês sofrerem um pouco, né? Senão vocês não vão sofrer e aí vai ficar a vida toda. Não. Assim, ó. Tudo de assim. Assim. Tá bem aqui abaixo. Ah, não, não. Eu quero ficar no meio, parceiro. Eu não quero sair da ponta, não. Você tá no meio, mano. Você tá do lado do pé. Você tava no meio ali. Agora você tá na ponta. Aí. Não, não, não. Fica aí, Lão. Fica lá, fica lá. Não, parceiro. Não caiu primeiro. Não, já era. Ó, ó. A minha não tem freio. Ficar um junto com o outro. Vocês têm que ser unidos agora. Ó, ó, ó. Calma. Vê direito. Não, ó. Ó, pera aí, João. Ah, a do Luan. Ó, a do Luan. Ó, a do Luan. Calma aí. Ninguém fala. O Luan vai pra lá. Petsu vai pra lá também. O João fica aqui. O João tá sem freio. Não vai mudar nada. Você tem freio, meu patrão? Não. Você fica aí onde você tá. Não vai, né, Petsu. O quê? Ó o Petsu roubando. Mas eu tô aqui. Não, então tá suave. Aí não tem como roubar. O pneu dele vai ficar aí dentro e vai travar. Mas se ele cair pro lado, o pneu cai. Já era. Essa é a fita, certo? No 3 tá valendo, mano. Não pode mais cair. Tá todo mundo equilibrado? Porra, deixa ele se equilibrar aqui. É. Todo mundo se equilibra aí, mano. Ó, mano. Tá segurando o dinheiro? Olha em mim, ó. Vou cair aqui, ó. Ele virando o guidão pra mim. Os outros, irmãos. Tão preparado? Ó, não pode pôr o pé no chão. É só um... Ó, tira os pés do chão. Não, pode ter que contar. Tem que estar comendo o guidão no outro. Tira os pés do chão já, mano. Aí um tem que ajudar o outro, mano. Não tem que ajudar o outro. Não, mas tá... Assim não, assim não. É que vai... Eu tô te equilibrando com você. Ó, aqui tem que estar comendo o guidão pra você. Ó, dá distância, dá distância. Aí ele para tudo. Aí sai... É, o que cair eu vou parar e sai um. É a sua cabeça, cara. Hum, ó, a barra chegou. Ixi. Tem que ter distância entre vocês. Nós vamos ficar grudando a um, abraçar a outra. Vai cair um, vai cair outro. É, vem mais pra cá, João. Vem mais pra cá. Eu tô sem freio, né? Mano, eu tenho o que fazer. Vou pegar... Vou pôr um freio pra você agora, do nada. Ó, vem aqui, menino, mano. Seguir com a sua outra mão. Eu vou seguir... Não, muito aí, aí, aí. Pera aí, parceiro. Aí, 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 aí tá bom. É assim, ó. Você pode ficar assim, ó. Tipo, segurar a pessoa, entendeu? É, aí tá bom. Abraçado também. Aí, aí, a sua... Põe a rabeta da sua mais pra cá. Aí, aí, menos, menos, menos. Só vê que ele tá carregando a caminha. Tá. Não, aí, já era. Aí, aí, tá bom? Tá bom? Conseguiram, conseguiram. Deu certo? Deu certo? Sim. Ó, depois que eu falar já era, mano. Saiu, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Pode? Pode? Não pode pôr o pé no chão. Um, dois, três, tá valendo. Depois o pé no chão perdeu. Ah, é parado? Não, andando só. Depois o pé no chão vai perder. Vocês têm que se ajudar. Vocês têm que se ajudar, mano. Só vai sair o que pôr o pé no chão. E um só, tá? Não vai sair dois nem três. É um só. Ó, menor. Para de agressar pro meu lado. Mano, quem será que vai sair primeiro, rapaziada? Para. O Lua botou o pé no chão. O Lua botou o pé no chão. Não, mas o do Lua fez assim no chão primeiro aí. O Petrus foi depois o pé. O Petrus vem segurando minha baquinha. O Lua já foi eliminado. Já passou no alemão, já perdeu. Certo? Ô, Preta. Não dá, mas... Como é que dá? Você tem que se controlar, Preta. Viado, não dá, mas... Vai, põe o foguete aqui do lado. Põe o foguete aqui do lado agora, Petrus. Tá bom, vou cobrar no cabo de aço. Lua foi eliminado. Vamos de novo, hein? Mano, vocês têm que tomar cuidado para vocês não ficarem desequilibrando. Vocês têm que ficar focados, mano. Ele quer atrapalhar. Pode? Um, dois, três, valendo. Qual dos quatro será que vai cair primeiro, Flamengo? Será que é o João? Tá confiante, João? Lógico. Se você ganhar, você vai comprar o quê? Freio. Freio? E você, menino, vai comprar o quê? Um açaí? E você? Sorvete. Sorvete? E você, Preta? Um cabo de aço para minha bike. Tá certo. E você, Léo? Você ia comprar o quê? Eu ia comprar uma arredinha. Uma arredinha? Se eu ganhar, se eu ganhar, eu vou comprar um... Como é o meu nome? Esse, um freio? Pati. O João falou que vai comprar o freio dele. Açaí, sorvete e cabo de aço. Quem será que vai ganhar para comprar o que quer? Vê direito. Amor, se você ganhar, você ia comprar o quê? Hã? Bolinha na net. Uh, bolinha. Se quando é real, eu compro pá de pedal para o meu. É R$10,00 o pá de pedal? Ele tá achando que ele tá... Opa, opa, opa. Tá desequilibrando aí, patrão. Olha o mar, olha o mar. Cuidado, hein, chefe. Pra não for o pé no chão, senão você sai fora. A preta tá concentrada. A preta aqui tá concentrada. É, na hora que nós estávamos juntos, você não se concentrou, né? O Pat não tá nem olhando pra frente, só pra baixo. Vai cair, vai cair. Ai, o Pat perdiu. O Pat... Só sai um, só sai um. Não, não. Só sai um. Não, calma, calma. Para de falar vocês, mano. Só sai um da brincadeira. Já tinha falado. O Pat pôs o pé no chão. O Pat pôs o pé no chão primeiro, ele foi caindo e pum. Agora que ele colocou, ele também colocou. Não, mas o Pat saiu porque ele que caiu. O Pat caiu primeiro, né, amor? Não, não joga. O Pat foi eliminado. Já não vai ter mais nada de cabo de aço. Agora é só os três aqui, ó. Estão preparados? Não. Pode continuar? Tá valendo. Tarsa, você tem que se equilibrar, Preta. Senão você não vê o bagulho. Tô todo concentrado. Mas esse aqui também ficou mexendo. Ah, rapaziada. Qual dos três será que vai sair agora? Ai, menino, manga, vai. Pega a manga do pé, vai. Olha o João, eu quero me empurrar aqui. Se empurrar o amigo não vale. Eu vou olhar no vídeo. Ah, me ganhou. O João é esperto. O João travou a bike dele. Ai, João! O João travou a bike dele porque ele tá com os dois pés. Apera o pedal, um pra frente e um pra trás, tá ligado? Então a bike dele tá controlada a velocidade ali, ó. Não tem, não vai nem pra frente nem pra trás. Mesmo sem freio. Tá vendo, rapaziada? Tá igual a mim? Outras caminhadas. Ai, peludo. Esse aqui tá concentrado, hein, moleque? Aí você vai ganhar, hein? Aí você vai ganhar o vale. Será que vai ser... Vai sorvete. Tá bom também, ele tá no meio. Vai, vai, vai. Ele tá com chance de ganhar porque ele tá no meio, tá ligado? Vai em freio. Ganha, ganha. Vai, vai, vai. Vai em freio. Vai, vai. Vai em freio. Será que ninguém vai desistir? Vai lá por tudo. Vai. Tô tremendo já. Ai, tá ligado mais lá. Voltou até, voltei, voltei. Tava tremendo, parça. O menor, para já. Rapaziada. Quem será que vai... Mano, tá calor, hein? Tá na hora de ficar... Tá na hora de perder, hein? Essa aí. Já soltou as mãos. Essa aí. Olha o freio. Quer tirar a brusa, João? Tira a camiseta, João. Vai, já. Segura, vai com você. Ai, menino manga. Quer desistir? Não. Quer desistir, meu irmão? Quer desistir, meu patrão? Rapaziada, o moleque não vai cair, não? Que é isso aí, rapaz. Olha lá. Ai, viu, menino manga pôs o pé no chão. Perdeu. O manga pôs o pé no chão, família. Amor. Eu achei que o manga ia ganhar, mano. Também. Caralho, manga. Você tava muito concentrado. Você perdeu, meu patrão. É porque ele lembrou dessa aí. Ele tava segurando bem na... E aí, rapaziada. Vocês acham que o João tá metendo louco? Ou não? Vê direito, hein, João. Vê direito essas ideias aí, rapaz. Rapaziada, agora é só os dois. É o Davi e o João. Um dos dois vai sair daqui com o vento que tá na sacola. Miguel ou o Davi? É o Miguel. Ah, o Miguel. Tá valendo? Sim. Dois, três, tá valendo. Vamos ver qual dos dois vai conseguir ficar mais tempo aqui. Conceita a brusa, João. Tira a camiseta, João. Eu vou levantar o da mulho, João. Pode me bater. Pode me xingar. Pode me bater o que quiser. Quando você me encontrar na rua. Pode me bater. Pode me xingar. Vai, vai. Pode o que você fazer. O que você quiser. No meio da rua. Criança, me ligando por aqui. Para, 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 para. Vai, vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Tem um bichinho aqui dele. Deixa eu tirar. Não, tira não, velho. Vou fazer isso daqui. Que rio, gente. Vai lembrar do Alisson. Vai lembrar do Alisson. Lembra daquele vídeo que ele raspou o coco no chão. Para. Eu comprei um... Qual o nome daquele nome? Mano, o João, já. Ele está sem frio. Quem você acha que vai desistir dos dois? Miguel. Mas o João também está bem. O que você faz? Miguel. Não está assim, ó. Você acha que é o Miguel? Vocês, rapaziada. Vocês acham que é o Miguel ou o João que vai desistir? Você vai precisar de um freio, né, Freio? Você vai comprar o freio, João? Vai comprar o freio, João? Vai comprar agora, já? Não, mas eu preciso fechar. Até amanhã. Mano, aqui é outras caminhadas, hein? Mano, mas não dá como assim, ó. Família, quem vocês acham que vai ganhar? O Miguel ou o João? Aqui é outras caminhadas, rapaziada. Tá louco, filhote. Logo o meu. O que vocês acham que vai ganhar, rapaziada? Comenta aí. O João ou o Miguel? Vai, Mano, eu não tenho erro dessa vez. O João vai se jogar assim. Mano, ele está muito concentrado. Vou tentar tirar a cabineta. Não, aí ele vai cair na hora. Não vai dar, não vai dar. Eu consigo. Eu consigo tirar a cabineta. Aí ele vai cair na hora. Ô, ô, ô. Ô, cara. Que isso aí, meu? Só fechei a minha cola, cuzão. Não se sente, ele percebeu. Você tem ele percebeu. Olha lá na costa do João. Ele apertando o freio dele da frente, lá. Do outro ali, ó. Não, ele está equilibrado. É o certo. Está boiado, boiado. Não tem freio na frente, ele falou. Dependente. Vai estar encontrando uma na outra? Não. Não. Tá assim, ó. Mano, não é possível que vocês não vão se desequilibrar e querer cair já, já, mano. Vai, ó, que ele tá, vai que ele tá assim, ó. Já, já, eles vão cair. Não tem como ficar tanto tempo assim. Uma hora o corpo não deixa mais cá, assim. Fica muito ruim. Eles vão cair, ó. Eles vão querendo cair já, ó. Já, já, eles vão cair que a mão começa a doer. Já, na hora que eles vão cair, velho, que ele vai cair pra cá. Ele, pra colocar o pé, só, a bike vai ter que tá fora. Tenta controlar assim, ó. Tá doendo, viu? O João ganhou. O João ganhou. Não, você foi bom, você foi bom, você foi bom. Você foi bom, parabéns, você foi o bom. Bate aí. Você foi bom, parça. Eu também. O João ganhou. Deixa eu ver, vê quanto tem aí, Preta. Vamos fazer as contas aqui. Acho que tem 10. Eu só tente tinha 10 no começo. Mano, quase que o Miguel ganhou, tá ligado? Só que a bike dele tava tão desequilibrada, mano, que ele acabou perdendo. Se sumiu o dinheiro, não foi eu. Foi tanto, certo, rapaziada? Dois, três. Tem 10. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você falou quanto, mano? Quinze, o Petro falou dez, né? Não, eu falei dez. Você falou quanto, falou? Você falou quinze. Quinze? Eu falei dez. Foi o João que acertou. Vocês acertou, rapaziada? Aí, cara, ele chegou em um frego. Aí, Miguel, você foi bem, mano. Quase você ganhou, hein? Achei que você ia ganhar. Achei que ele ia ganhar. Ele tava bem concentrado. Vocês acertou quem ia ganhar, rapaziada? Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava, ele e o Petro querem ficar um agarrado no outro. É? Eu tava aqui, ó. Sabe o que eu fiz? É porque o Petro se desequilibrou no bagulho e atrapalhou os dois. Na hora dele, ele ficou concentrado. Na minha hora, ele ficou rindo. É que eu... É, ó, tinha como também ficar equilibrado só com os dois pés aqui, né, Luan? Mas aí é treta, né? É difícil, né? É difícil? Vai cair em cima do... É treta, né? É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vem que imagina, né, rapaziada? Quem sabe? Daquele jeito que não é igual. Já faz ponto e não colocou. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se você quer novo aqui no canal, certo? Se inscreve aqui no canal. E marcha, certo, família? Meta de like nesse vídeo é 2k de like. Um vídeo totalmente diferente. Acho que eu nunca gravei um vídeo desse aqui no meu canal, tá ligado? Então hoje eu gravei um diferente pra vocês. Deixa muito like, se inscreve aí. Meta de like nesse vídeo é 2k. Segue lá o canal do Pets, as aventuras do Pets. Lá tá rumo uns 5 mil, falta bem pouquinho. Segue lá, tá na descrição. Marcha. O Pets falou que eu tô barrigudo, mano. Que nada, sua barriga tá maluco. Deixa eu ver o tamanho da sua. Então é isso. Marcha, amor. É isso, rapaziada. João foi o ganhador. Ai, quem achou que o João ia ganhar? Comenta aí. Acho que não ia ser o João, não. Acho que ia ser ele. Olha que ela. Ó, tipo, eu tava segurando o peso da bike dele e o peso dele aqui na minha coxa. Falei, se eu soltar, ele vai cair. Porque a bike dele tava tonta. Tomada. Eu peguei, soltei e coloquei a mão na minha. Você foi malandro. Mas é isso, marcha. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Menina, não tá na casa. O bagulho tá mais sério do que nunca. É nóis. E aí, não tá na casa.